Música Ecologia em ação hoje com o pré-candidato do PSD, Kennedy Nunes. Vamos falar com Kennedy Nunes sobre a governança municipal de Joinville e as questões ambientais que o futuro prefeito enfrentará nesse que é o maior município do estado de Santa Catarina. É a maior arrecadação, mas também é a maior despesa. Kennedy Nunes, você está preparado para enfrentar uma prefeitura do tamanho de Joinville? Você vai ter uma boa equipe para tocar essa parte, principalmente na parte ambiental? Bom, eu quero cumprimentar você, Gerta, os telespectadores. Eu digo que eu estou muito preparado, estou querendo muito isso, sabe? Quando você quer alguma coisa. E não é só por uma vontade, porque hoje eu sou deputado estadual, tenho uma votação e tive uma votação no estado inteiro. Saí eleito de Joinville e mesmo assim fiz ainda mais 24 mil votos em 285 municípios, no estado inteiro. E tenho conseguido lá em Florianópolis fazer um excelente trabalho parlamentar. A candidatura à Joinville não é mais uma candidatura só minha. Ela foi só minha em 2004, ela foi de muita gente em 2008. Hoje é uma candidatura das pessoas. As pesquisas mostram que as pessoas querem mudar. E a mudança passa por uma série de atitudes fortes, Gert. Como inclusive uma das questões de uma reformulação na forma de fazer política visando o atendimento do cidadão. Nós não podemos pensar uma gestão de prefeitura onde 2 mais 2 tem que ser 4 e Zé Fini como se fosse uma empresa, por exemplo. Porque muitas vezes o coração do empresário não quer saber a situação do trabalhador, quer saber a situação do lucro dele. Uma prefeitura não pode pensar assim. Uma prefeitura tem que pensar na dor do pai que chega em casa e não tem um posto de saúde para atender o filho que está com febre depois das 7 da noite. Então vamos voltar agora lá na prefeitura, lá na frente, o novo prefeito assumindo. Ele vai se defrontar com um quadro de comissionados que é um gigantismo. Como é que o Kennedy Lunes, prefeito, vai se comportar diante dessa situação dos comissionados? Com relação a comissionados, eu continuo fazendo sempre o que fiz. Eu não mudei. Com relação a passagem de ônibus, eu tenho a minha posição. Com relação ao preço da água, eu tenho a minha posição. E com relação aos comissionados, também eu tenho. O comissionado existe como serviço meio, não é serviço fim. O serviço fim é o médico que atende lá no posto, é o funcionário que atende você quando vai procurar uma certidão na prefeitura. Esse serviço fim que atende o cidadão. O comissionado, muitas vezes, é a chefia. Em alguns setores, ele é chefe dele mesmo. Quando ele precisa sair, ele tem que ir no espelho, no banheiro e dizer, chefe, posso sair? Ele diz assim, pode sair. Então ele vai. Por quê? Porque a máquina está inchada. Uma das coisas que eu me frustrei muito com o governo que está aí, é porque durante oito anos, quando eu e o Carlito éramos oposição, nós falávamos muito dessa questão dos comissionados. Máquina inchada, custo elevado, não dá atendimento ao cidadão, é serviço meio, atrapalha. E muitas vezes esses comissionados são só cabos eleitorais que me ajudaram na eleição e que estão lá, muitas vezes, sem a necessidade técnica que precisa de alguns cargos. E a minha maior frustração é que durante oito anos eu conversei com o prefeito Carlito sobre isso e ele sempre falava e comungava comigo que era preciso enxugar. Eu entendo hoje, Gert, que nós precisamos fazer uma grande reforma administrativa na prefeitura e que isso passe pelo menos para o corte de 50% desses cargos. Por quê? Porque esses cargos, eles são exatamente cargos que não resolvem a vida do cidadão. pode resolver a vida do comissionado, não do cidadão. Eu entendo que uma prefeitura precisa resolver a vida das pessoas, do cidadão, que está lá precisando de uma série de coisas e não só de uma pessoa. Então, nessa questão, eu estou... Você vai cortar, então? Nós vamos cortar pelo menos a 50%. 50%. Isso não é um número, assim, colocado. Eu tenho uma equipe que é comandada por técnicos e que estão fazendo uma reestruturação para que a máquina fique leve, solta e ágil. Isso que a gente precisa. Ok. Porque isso é um ônus muito grande. Você tira a lei do hospitalar pagando comissionado. Isso é uma perversidade. Isso foi uma prática, Gert, feita pelos antigos gestores, que era aquele negócio de criar cargos para que você pudesse ter vários partidos juntos. E é por isso que eu gosto e tenho muita convicção e clareza do que eu estou fazendo, o que eu quero propor fazer para essa cidade, porque eu não tenho rabo preso por ninguém. Eu tenho dito que eu sou pitoco. Ninguém tem o rabo na mão. Fundema. Como é que fica a Fundema na tua gestão? Olha, na verdade é o seguinte. A Fundema passou por um processo muito difícil. Termos o presidente sendo preso por conta de, segundo denúncias, favorecer a empresa de pessoas ligadas à família. Isso a Fundema tem que ser algo extremamente técnico. A ecologia, a parte ambiental, ela deve ser extremamente técnica de uma forma progressista. Eu não posso, por exemplo, uma das coisas que a gente tem que discutir, e eu quero discutir isso no processo eleitoral, por que nós temos que colocar num município, no urbano, o código florestal, que cuida de muitas coisas que não estão, por exemplo, aqui em Joinville, nós temos uma situação, e você é mestre nisso, nós temos uma questão muito séria de mangue aqui. Nós temos uma região toda, nós temos o Rio Matias que corta o centro todo, passa por debaixo de vários prédios, e daí o que nós vamos fazer? Vamos aplicar o código florestal no urbano? Aí o que acontece, Gert? Acontece o seguinte, que no governo antigo e nesse governo agora, como existe um maniar de ombros e o não resolver a questão, não assumir o problema para resolver a situação do cidadão, todo mundo diz assim, olha, eu não posso dar porque o Ministério Público pode me pegar, o Ministério Público diz assim, olha, não é eu que estou fazendo. E com isso está parando um monte de obras na cidade que poderão ser, dentro de um termo de ajustamento de conduta, um TAC, havendo uma programação, pode ser resolvido de várias formas. O Kennedy, na gestão anterior, a do Inigo Altolini, houve licenciamentos, mega licenciamentos ambientais, que foram resolvidos em oito dias. Então, esses, como esse, tem diversos, tem prédios enormes em costas de morro, nós temos prédios em áreas de preservação permanente, nós temos em topo de morro, que é a área de preservação, dois prédios gigantescos atrás do antúrion. É uma monstra, tanto assim, que todas as escolas que estavam em torno já desativaram. O Conselheiro Mafra vai ser o próximo a desativar, porque não vai suportar a pressão daqueles monstros que tem em cima. Fazem sombra durante meses em cima de determinadas casas. Então, isso é gestão ambiental oficial. Qual é o comportamento do Kennedy Nunes, quando for designar um presidente da FUNEM, qual é a orientação que vai dar? Continuar essa balbúrdia, fazer pressão em cima da discussão de plano diretor, fazer Câmara de Vereadores a legislação balcão de negócios, beneficiando imobiliárias. Como é que vai ser essa gestão? Nós precisamos ter uma visão de um todo da cidade para que todas as ações possam beneficiar o cidadão. Isso é uma coisa que a gente precisa fazer. É o que tem sido esquecido, né? Exatamente. Com relação, especificamente, a essas licenças, ao nosso plano diretor, ao estatuto da cidade, que precisa de vários estudos de impacto da vizinhança, por exemplo, e que muitos destes não são feitos da forma como deveriam ser. Nós temos, por exemplo, aqui em Joinville, prédios sendo construídos em áreas alagadiças. Claro. Exatamente. E isto não pode acontecer. Exatamente. Agora, não é possível o cidadão que está lá no bairro e que precisa de uma licença para construir uma casinha para ele não ter o atendimento que uma grande empresa ou uma grande construtora teve que em poucos dias conseguir aprovar, como você falou. Nós temos que ter procedimentos. A gestão ambiental é feita por procedimentos. Procedimentos sérios, sem estar favorecendo este ou aquele, mas que possa ser um procedimento que vai beneficiar a cidade. Nós não podemos pensar Joinville de costas para a questão ambiental porque nós temos no lado oeste a Mata Atlântica e no lado leste o Mangue. Então, essa é uma questão que nós estamos como se fossem acurralados, Gert, com legislações da Mata Atlântica e do Manguezal que extremamente trancam, muitas vezes, o progresso da cidade. Mas essa visão a gente precisa ter muito clara, muito evidente. Nós temos em Joinville inúmeras obras de ligação ambiental paradas. É o caso da ETE, do Jardim Paraíso. Foi licitado e iniciado a construção no governo do Ortebalde, engenheiro sanitarista. E parou a obra misteriosamente. Parou. Nós temos o Morro Alto. A empreiteira trabalhou um ano lá dentro. E o concreto, em cima de determinados pontos, ele foi e parou. Por que será que param essas obras? O parque da cidade, lá em cima, no Morro do Boa Vista, outra pavimentação, pela terceira vez parou. O que é que está acontecendo na administração pública municipal que essas obras licitadas param? De repente, o que está acontecendo? Eu entendo, Gert, que é falta de planejamento. Nós temos aqui a Rua Timbó, por exemplo, que a empresa desistiu. Uma outra empresa ganhou, que de repente ela desistiu. E agora uma terceira empresa está vindo. O que não tem planejamento? Veja bem, nós conseguimos dinheiro para asfaltar 22 ruas aqui em Joinville. A prefeitura de Joinville foi no Badesc. Por que as empresas desistiram? Aí falta planejamento. Mas isso aí não está no Ministério Público, não há uma investigação. Mas é assim, o que acontece? Você abre uma licitação, a empresa ganha muitas vezes, só por uma questão de preço e técnica, as empresas ganham e depois elas não têm condições de tocar a obra. O que você tem que fazer, você tem que respeitar a Lei 866, que é a Lei de Licitação Pública, mas em determinados casos não vale somente o preço, tem que ser técnico. E qualidade. E qualidade. Sabe o que eu defendo, Gert? Eu defendo que toda obra, desde uma boca de lobo, até uma construção de um prédio, de um hospital, por exemplo, toda obra pública, ela deve ser vistoriada pelo cidadão. Eu defendo que, como o prefeito deveria de criar, por decreto, uma comissão de avaliação da obra. Vamos supor, vamos construir um colégio. Auditoria independente. Aí o prefeito pega o presidente da APP, o presidente da Associação de Moradores, o cidadão comum do bairro, e por decreto dá a ele o poder de fiscalizar aquela obra. E dá o memorial descritivo na mão dessa comissão. O memorial descritivo está lá. Se é forro de tal qualidade, se é tomada de qual qualidade, que é o que ganhou. E esta comissão, com autoridade por decreto, vai fiscalizar a obra para ver se é isso que estão fazendo, conforme está no memorial descritivo. Isso não seria o papel da Associação de Moradores do Bairro? Não, mas hoje ele não tem... Se a associação quiser entrar em uma obra pública, ela vai ser boicotada porque diz que não tem autoridade. Com o decreto do prefeito, aí é diferente. Mas por que eles não fazem isso, Gert? Porque na verdade existe no Brasil o jeitinho, a corrupção. Então você ganha para dar tal material, e você coloca o material diferente, e a gordurinha, você passa por caixinha da campanha. Sobre esse tema nós vamos continuar a conversar no nosso segundo bloco. Até lá, já voltamos. Kennedy, no primeiro bloco nós estávamos falando inclusive do tema corrupção e licitação. Nós sabemos muito bem como funciona isso no Brasil. Todo mundo sabe, até a justiça, os promotores, todo mundo sabe. Por que isso não torna-se uma coisa pública, transparente, e se toma providência para acabar com a corrupção? Nós só vamos começar a acabar com a corrupção quando a sociedade civil começar a entrar no processo dessa forma como eu o defendo. Sim. Aí sim, porque daí o empreiteiro que pegar a obra não vai poder trocar um forro, colocar em vez de primeira qualidade de segundo para dar essa gordurinha, porque vai estar a sociedade civil lá fiscalizando com poder para fazer isso, por decreto. Eu defendo isso. Nós precisamos começar a abrir. Sabe como é que é esse negócio da corrupção, Gert? É mais ou menos igual o tráfico. Todo mundo sabe no bairro quem é o traficante. Exatamente. Todo mundo sabe o jogo do bicho. Todo mundo sabe. A polícia também sabe. Sabe. Mas só tem ação quando há necessidade e vontade política de fazer. Nós precisamos ter um governo sério. Um governo preparado. Estava te falando das 22 ruas que a prefeitura pediu para o BRDE investir, aliás, asfaltar com dinheiro, e nós conseguimos a liberação do dinheiro. O governador veio aqui em Joinville, liberou o dinheiro, e daí eu vi uma notinha do prefeito dizendo que o governador veio aqui só para enganar. Eu fui lá no banco para saber o que tinha dado. E eu recebi a resposta que o dinheiro estava à disposição, mas não foi pago, porque só seria pago depois da obra começar. Aí eu fui ver. E por que a obra não começou? Não, porque a prefeitura sequer mandou os projetos. Projetos para asfalto de rua não ter. Então, isto faz com que a prefeitura, não tendo este planejamento, essa parte específica de projeto, um monte de coisas possam, ou fazem dificuldade para o cidadão. Quer dizer que no próximo governo, se você for prefeito, é como evitar os amigos de campanha, os compadres de partido. Essas coisas existem, são pessoas que fazem parte. Quer dizer que isso custa muito dinheiro para o contribuinte. Custa muito dinheiro. É um grande desvio. Mas é preciso ter posição de fazer diferente. Quem é que mais inchou a máquina pública nos últimos anos aqui em Joinville? Luiz Henrique da Silveira. Luiz Henrique da Silveira. Ele inchou a máquina pública. Criou as secretarias regionais, que hoje, na verdade, existe. O secretário, o diretor executivo, existem em cada secretaria regional sete cargos comissionados. Em cada uma, sete cargos comissionados. Agora, vai perguntar se tem tubo para colocar na valeta. Não tem. Vai perguntar se tem macadam para colocar na rua. Se tem ambulância. Se tem ambulância. Não tem. Agora, tem sete cargos comissionados. Todos ganhando regiamento. Para que nós vamos criar uma estrutura desta, sem que o cidadão vai ser atendido? Não tem como. O cidadão não quer um balcão no lado da casa dele, Gert, onde ele receba um não. Ele prefere pegar, andar um pouco mais, mas ir em um lugar onde seja bem recebido e que possa ter resposta às suas necessidades. Essa é a minha visão. A minha visão de gestão é essa. Exatamente. Eu não estou na vida pública a não ser para outra coisa. Ser ferramenta de bem para a mudança de vida das pessoas. É isso. E como é que vai ser o relacionamento do governo Kennedy? Com as ONGs ambientalistas. Nós vamos ter, eu tenho em todas essas ONGs, grandes parceiros. Vocês, as ONGs, têm uma visão diferente das governamentais. Por isso que não são governamentais. Eu defendo uma gestão na prefeitura formada por um organismo, um organograma, feito por comissões. Nós vamos ter várias comissões, onde parte delas, as comissões técnicas, por exemplo, elas vão ser formadas paritário. Metade de gente da prefeitura, onde dá área específica e metade fora. Porque esses conselhos, por exemplo, o conselho do meio ambiente. Metade do conselho, desse conselho, será de fundema, todo esse pessoal que cuida da ecologia. E a outra metade, por pessoas que não são governamentais. A decisão da obra vai ser desse conselho, com a visão técnica. E depois, quando esse projeto for discutido numa visão técnica dessa forma, passa para o conselho superior, onde vai ter a decisão política. Faz ou não faz. Agora, o grande problema desses conselhos ou das comissões é sempre quem é o presidente. Ele é imposto pelo prefeito ou ele é eleito entre os participantes? Não, não importa quem é o presidente, o que importa é a participação dos membros. Você há de concordar comigo que se, por exemplo, o conselho do meio ambiente, provavelmente o presidente do conselho do meio ambiente é o gestor... Presidente da fundema. Ok. Mas a discussão vai ser das ONGs e da parte governamental. E depois, quando esse projeto for decidido, o presidente do conselho, que seria o presidente da fundema, leva para o conselho superior com as coisas todas já mastigadas. E a decisão do conselho superior, ou seja, do prefeito, vai ser tem dinheiro para fazer ou não tem dinheiro para fazer. É dessa forma que a gente pode dar uma mudança nesta gestão da maior cidade do estado e da terceira maior do país. Nós somos a terceira maior do sul do Brasil. A gente só perde para Porto Alegre e para Curitiba. Nós temos agora, essa semana, houve uma denúncia para o programa sobre a extração de seixos rolados no Piraí. E tem uma empresa aqui em Joinville que está fazendo esgoto na zona norte da cidade, na Maxculim, para aquela região lá. E ela está recebendo seixos rolados e está montando no meio da rua uma pirâmide, mais de mil metros cúbicos, trazidos do Piraí. E lá, essa mineração que teve o rótulo, o motivo, o objetivo, a desculpa, de que era para desassorear o rio, logicamente tinha que desassorear um pouco. Mas eles estão usando todo esse material, além do desassoreamento, e detonaram uma represa que mantinha o nível da água para os canais de irrigação dos plantadores de arroz. E se eu chegasse agora no teu governo, qual seria a tua reação em relação a isso aí? A primeira medida que eu iria tomar é chamar os técnicos responsáveis para verificar em loco o que estava acontecendo. E se alguma coisa ilegal foi feita a mais, deveria e terá a punição que deve ter. Nós não podemos descuidar da questão dos seixos rolados no rio. E isso não deve ser e não pode ser uma ação só da Prefeitura de Joinville. Nós temos que envolver, e nós não podemos, várias ações, inclusive esta dos rios, elas devem ser da bacia como um todo. Nós temos que colocar campo alegre. Que é proibido minerar. Exato, campo alegre no meio. Agora, não adianta nós aqui, no nosso trecho do rio, fazermos alguma ação e campo alegre fazer outra, ou lá embaixo, no São Francisco, fazer outra. Nós precisamos ter uma ação integrada de toda a região para que as ações possam ser. Um rio não começa e termina na mesma cidade. Mas o motivo da preocupação, não só dos recicultores pela perda da água, mas também dos moradores aqui, é que como é que uma obra dessa com matacões de 500 quilos vão ser usados dentro do aterramento da tubulação do esgoto? Então, por que não se usa material, matéria-prima da construção civil reciclada nessa? Grande ideia. Porque a 307, a resolução econômica 307, que é de 2002, nunca foi implantada em Joinville. No teu governo, você vai implantar as áreas de transporte, de transbordo e reciclagem? Nós precisamos implantar isso por duas razões. Uma pela questão ambiental e outra pela demanda que nós estamos tendo com a construção civil. E pela questão econômica. Nós precisamos fazer isso. Você quer fazer uma Minha Casa Minha Vida com material brita do morro, da tromba, onde se está tirando toda a vegetação da Mata Atlântica? Nós precisamos reaprender. Quando a prefeitura está aterrando mangues, terrenos baldios com material da construção civil, uma preciosidade de material... Nós não aprendemos a... A reciclar. Não, nós não aprendemos a ganhar o dinheiro do lixo. Não, exatamente. Entendeu? Seja do lixo doméstico, hospitalar, esse da construção civil, nós precisamos. Eu estive no Japão há pouco tempo e eles fazem um trabalho fantástico nessa questão da reciclagem do material de construção. Mas não precisa ir para o Japão. Em Minha Gerais eles fazem isso. Não, mas numa dessas viagens que eu fui lá, nós fomos lá especificamente sobre a defesa civil, e é impressionante a tecnologia e a visão do japonês em ganhar dinheiro com lixo. O que nós ainda não aprendemos a fazer. Agora uma pergunta, Kennedy. Os nossos vereadores fazem viagens e viagens e viagens, cobram diárias do contribuinte para ver as novidades que existem lá na Colômbia, em Curitiba, em Belo Horizonte, na Argentina, em Foz do Iguaçu, em áreas de turismo. E quando voltam não acontece nada. Isso é um problema. Eu viajo muito pela Assembleia. Até porque algumas missões que são me dadas. Você não é o campeão de diárias. Não, não sou o campeão de diárias, mas o deputado Von Neymor Astor. Mas a questão é a seguinte, todas as minhas viagens que eu faço, quem me acompanha pelo Twitter, pelo Facebook, ou pelo Google, todas as viagens que eu faço, no final do dia eu faço um relatório de vídeo para mostrar quais foram as ações feitas naquele dia da viagem. E todas elas, depois de prestar contas, existe uma série de ações que a gente faz para justificar esses benefícios que a gente traz para cá. E acontece alguma coisa? Acontece bastante. Por exemplo, nós fizemos uma dessas viagens que eu fiz, eu sou presidente da Comissão de Defesa Civil da Assembleia Legislativa, e uma dessas viagens que nós fizemos, nós participamos na Suíça da Conferência Mundial de Defesa Civil, e foi lá que eu trouxe todo o material onde nós vamos, neste ano, implementar aqui, fazermos aulas para Defesa Civil no trato das empresas de comunicação, e de fonte e comunicação, para que nós possamos trabalhar o antes, o durante e o depois do evento. Porque o que acontece? A imprensa, e eu sou jornalista, sei como é que é, A imprensa, quando deu a enchente no Rio do Sul, quando deu aquele vendaval lá em Guaraciaba, quando deu o Morro do Baú, que derreteu, a imprensa vem como urubu em carniça e naqueles dias faz aquela matéria, e depois quando acontece um outro, eles vão lá para o outro evento, um processo normal. O que nós precisamos? A imprensa precisa saber qual é o papel que ela deve fazer na questão da prevenção e da reconstrução. E é isso que nós vamos fazer. Eu trouxe uma dessas viagens. Kennedy, Joinville hoje é um canteiro de obras bagunçado. Nós temos diversos proprietários de imóveis em Joinville que simplesmente contratam um trator, uma escavadeira, fazem um enorme buraco no morro, colocando em risco os barrancos dos vizinhos, os taludes em 90 graus, sabe o que significa isso? E não existe fiscalização. Há necessidade dos moradores se juntarem e fazerem uma denúncia para que aquela obra seja ou parada, ou o indivíduo retornar ao equilíbrio dos terrenos dos vizinhos. Como é que resolve o negócio desse fiscalização? Agora, olha, eu vou te dizer uma coisa. Nós não estamos tão pior por conta da lei Cota 40, que foi implementada lá atrás, pelo então José Carlos Vieira, que era secretário do seu Fraita, e por conta desta Cota 40, que à época foi extremamente criticada, por conta que reduzia as licenças, nós não estamos como o Rio de Janeiro, por exemplo. Nem como Florianópolis. Nem como Florianópolis. Eu, da Defesa Civil, sei e visito muitas áreas de risco assim. Nós não estamos isso. Agora, o que acontece? Na Auto B, estava para ser construído um prédio, e que eles meteram uma empresa de Curitiba, meteu uma máquina lá, no sábado, no feriado de sexta, sábado e domingo, e se não fosse um cidadão passando ali pela frente e denunciasse, o dano ambiental seria muito pior. É, foi suspenso também pela Fundema. Depois, do outro lado, um outro que não chegou a ser. Mas, por isso que eu te digo, Gert, a participação do cidadão é extremamente importante. A participação das ONGs é extremamente importante. O prefeito que tem as ONGs e o cidadão que fiscaliza como inimigo, ele quer fazer rolo. Volto a dizer, o prefeito que não gosta da fiscalização de ONGs e do cidadão, quer fazer rolo. Kennedy, muito obrigado pela tua participação no nosso programa. Já encerramos. Eu espero vê-lo mais vezes aqui. Depois de confirmada a tua candidatura, nós vamos voltar a conversar aqui e vamos detalhar melhor o teu programa ambiental na Prefeitura de Joinville. Muito obrigado. Obrigado, Gert. Sucesso para você. Vamos juntos. Transcrição e Legendas por Query Legenda Adriana Zanotto